Música Unileu, Universidade Livre para a Eficiência Humana, é uma organização do terceiro setor que tem por missão principal tornar possíveis iniciativas sociais que façam a inclusão acontecer. Nós convidamos a senhora, Ive Carla, para fazer uso da palavra. Em nome da Unileu, eu quero dizer que hoje para nós é um momento muito especial. Ao mesmo tempo é um momento de muita responsabilidade. Passaram-se 16 meses, um período de adaptação para nós que estamos nesse começo de parceria com a secretaria, com a prefeitura, com a guarda. Então, um grande desafio, porque há uma diferença muito grande de funcionamento, e isso para nós na instituição está sendo muito, muito, muito desafiador. E isso, pelo lado positivo, é impressionante como há um processo, um avanço do terceiro setor. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, nós da Unileu sentimos a grande satisfação de poder fazer com o poder público. Então, eu quero agradecer aqui aos representantes por essa oportunidade e por essa confiança. E dizer que estamos todos os dias tentando fazer mais e melhor. Mas precisamos de vocês para esse aprendizado. Porque nós também estamos num processo de adaptação. E por que eu estou falando isso para vocês, jovens, aqui nesse momento tão importante? Porque vocês também estão num processo de adaptação. Agora se encerra uma etapa e se inicia uma nova. E nessa nova etapa há muitos desafios pela frente. Um desafio muito grande junto ao mercado de trabalho, ao mercado formal. É uma mudança muito drástica quando você sai de um programa como esse, que tem um acolhimento fantástico, e vai sozinho para esse mundo diferenciado, que é o mundo do trabalho, e todas as suas nuances. Aproveitem ao máximo todo o embasamento que vocês tiveram. No fardamento, eu comentei algo aqui muito pessoal, que eu quando era jovem, eu tinha muito interesse em ser um aprendiz da guarda mirim e não tive essa oportunidade. E vendo aquele evento maravilhoso de fardamento, e depois aqui, passando pela primeira vez por uma turma que eu faço parte nessa gestão, eu fico muito emocionada e digo a vocês que é transformador. Então aproveitem ao máximo, aproveitem ao máximo essa diferenciação. E se por acaso a gente tiver alguma empresa aqui no auditório, prestigiando, temos duas, Simone? Que maravilha! Porque nós temos um desafio muito grande do engajamento do empresariado para esse nosso projeto. Não só o meu, mas o projeto do município. E eu gostaria que através de vocês, empresas que estão representando o mercado formal de trabalho, nós pudéssemos chegar a todos, todos os empresários de São José dos Piais. Invisstam em seus jovens. Isso vai ser muito gratificante no futuro, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, transformada. Esses jovens são um exemplo de que é possível transformar a sociedade. E esse trabalho do município também. Então quero parabenizar o prefeito, primeira-dama e a equipe por continuarem ferrenhamente com o programa da guarda mirim. Então vocês fazem parte de um projeto muito especial. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo e que Deus abençoe muito. Muito obrigada pela oportunidade. Representando a equipe da Secretaria de Assistência Social, convidamos a mãe digna secretária e primeira-dama, Sônia Arruda, para fazer uso da palavra. Boa noite, Dirceu. Obrigada. Quero agradecer ao prefeito, o Paulo, aqui representando o vereador Alex. Obrigado, Paulo, por estar sempre nos nossos eventos. A Simoni aqui, e te cumprimentando, Simoni. A você e o Thales, eu cumprimento toda essa maravilhosa equipe que nós temos da Assistência Social. Esses que estão aqui hoje, os que muitas vezes não aparecem, mas que fazem a grande diferença. Rogéria, você tem uma equipe maravilhosa na guarda. A Ivi, que se juntou a nós, obrigado, Ivi, por acreditar na guarda Mirim e de não medir esforços para que a nossa guarda se mantenha, que se fortifique cada vez mais o nosso município. Mas, de uma forma muito especial a vocês hoje aqui, que quando eu vejo vocês uniformizados, e muitas vezes a gente encontra, né, nas ruas de São José, e às vezes vocês passam assim, vocês nem percebem que a gente está observando vocês, mas assim, sempre com um olhar de admiração. porque eu nunca presenciei, e olha que eu ando bastante, principalmente na hora do almoço, quando vocês estão indo, às vezes eu estou procurando um lugar para almoçar, eu nunca vi nada que desabonasse vocês, a postura de vocês, o comportamento de vocês, e eu vejo a alegria, vocês sorrindo para ir, e eu sei que não é fácil, muitas vezes, eu sei que muitos têm dificuldade, às vezes, para chegar até a nossa guarda, né, às vezes é cansativo, mas vocês tenham certeza que para o futuro de vocês vai fazer uma imensa diferença no currículo de vocês. E a vocês aqui, familiares, os pais, sintam orgulhosos dos filhos de vocês, porque quando a gente diz que eles foram escolhidos, eu queria dizer assim, que eles foram corajosos, vitoriosos, porque isso é uma conquista deles, não fomos nós que o escolhemos, eu vejo assim que foram eles que nos escolheu, para estar honrando a guarda mirim. vocês sabem o significado da águia, é força, então eu quero dizer para vocês que vocês são fortes, corajosos, a águia, se a gente prestar atenção, ela representa a liberdade, então vocês são livres, só que saibam aproveitar essa liberdade, sempre com muita responsabilidade, e isso eu sei que vocês têm de sobra, e quero dizer para vocês, pais, acreditem nos filhos de vocês que estão aqui hoje, valorize, não esqueçam nunca de dizer nos pequenos gestos que eles têm, o quanto vocês admiram, o quanto vocês acreditam, porque isso faz a diferença na vida deles. E quando eu vejo o rostinho de vocês aqui, eu penso assim, é como se eu visse as minhas filhas aqui, e eu digo, e repito, eu tenho uma filha que hoje ela tem a família dela, a profissão dela, e ela leva para a vida o ensinamento que ela teve na guarda-mirim. Ela como pessoa, ser humano, profissional, eu tenho a certeza que fez uma diferença imensa na postura dela para a vida, o olhar dela, porque a guarda-mirim, ela não forma só o profissional, ela forma cidadão. caminhem sempre no caminho certo, escutem os pais de vocês, porque eles querem o bem de vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de todos vocês. Obrigada. Enquanto o nosso querido prefeito se aproxima, a águia, quando ela está com um problema, que vem a tempestade, ela não desce, ela sobe, atravessa a tempestade. Então vocês têm o exemplo também de enfrentar a tempestade. Por gentileza, prefeito. Hoje é o dia da guarda, né? Hoje nós tivemos pela manhã, inaugurando, tivemos a oportunidade de inaugurar o primeiro módulo da guarda municipal descentralizado na região da borda do campo, porque é uma região grande, extensa e distante do centro da cidade. E agora à noite, quiser a Deus, nós estamos aqui, né? Nos dá a oportunidade de participar desse momento especial, que é prestigiar a formatura dos nossos jovens guardas municipais, que com certeza serão os futuros cidadãos, cidadãs do nosso município de São José dos Pinhais. Quem dera, a gente pudesse trazer cada jovem, né? Do nosso município para fazer parte da guarda Mirim, para que seu pai, sua mãe, sua família pudesse sentir o mesmo orgulho que cada pai, cada mãe, cada família hoje está sentindo dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus jovens, e nós, enquanto administração pública, nós ficamos felizes, porque nós estamos devolvendo, né? À sociedade aquilo que é dela de direito. Mas eu tenho o costume de dizer à nossa prefeitura que, quando eu uso o microfone, quem paga é a população. A luz que está acesa é a população que paga, né? O café e a água que nós servimos na nossa prefeitura é a população que paga através dos seus impostos, através das suas contribuições. Então, quando nós investimos na nossa guarda, Mirim, nós estamos devolvendo um pouco para a nossa sociedade aquilo que é dela de direito. Em contrapartida, esses jovens que agora se formam, quem sabe lá está tendo a experiência do primeiro trabalho, do primeiro emprego, eles vão devolver para a nossa sociedade conhecimento, profissionalismo, ajudando a si, sua família, que com certeza construirão, ajudando para formar novos cidadãos, novos cidadãos de bem para fazer uma sociedade melhor. Então, às vezes, a gente não para para refletir o grau de importância que tem você a trabalhar na formação e na capacitação dos nossos jovens. E hoje nós estamos aqui no espaço do SESC, temos aqui o SENAC, temos grandes parcerias em vários outros cursos, não só do primeiro emprego, mas tantos outros cursos e capacitações aí que formam pessoas para o mercado de trabalho. Então, para nós é uma alegria poder estar aqui hoje, poder cumprimentar cada jovem que hoje estão aqui se formando. dizer assim, que nós estamos tão orgulhosos quanto a família de vocês e que vocês cresçam, profissionalmente, que vocês sejam felizes e que vocês possam ir cada vez mais longe, seja no mercado de trabalho, seja como pessoa, seja como ser humano. o século XXI talvez nunca teve tão carente de valores e a Guarda Mirim ela tem isso também, não só de preparar os jovens para o mercado de trabalho, mas através da disciplina militar resgatar valores. e eu tenho certeza só o fato de vocês querem estar na Guarda Mirim vocês já são vencedores e hoje vocês estão, mas é porque vocês já são diferentes para viver uma experiência e depois que isso faça diferença na vida de vocês e na família de vocês. Então, parabéns a cada um de vocês que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito bem. O programa de aprendizagem não seria possível sem a importante parceria com empresas comprometidas com a aprendizagem profissional e que se preocupam em proporcionar o ingresso no mercado de trabalho de pessoas ávidas por experiência e oportunidade. São empresas que têm seu DNA a responsabilidade social e que junto com a guarda mirim Unileu constroem um caminho de inclusão. A educação é mais do que uma profissão, é um ato de amor e dedicação. O programa de aprendizagem não teria os mesmos resultados sem a participação de todos os envolvidos. O grupo de instrutores da Unileu é uma referência de ensino e dedicação e foram os grandes responsáveis pelo aprendizado e pela aquisição de conhecimento teórico de nossos alunos. por isso neste momento expressamos toda a nossa gratidão pelo trabalho realizado por eles. Muitíssimo obrigado. Representando esta equipe aproveitamos para convidar o paraninfo da turma a professora Luane para uma mensagem aos formandos. Fiquei muito honrada ao receber o convite de vocês turmas 61 e 62 para representá-los nesta noite tão especial. Gostaria de agradecer a Unileu e a Guarda Mirim juntamente à Prefeitura de São José pela oportunidade de lecionar para essas turmas. É gratificante fazer parte deste projeto. Hoje vocês concluem um ciclo lindo de muito aprendizado crescimento pessoal e profissional com a Guarda Mirim de São José dos Pinhais. Tenho certeza que absorveram muito conteúdo com os instrutores e módulos pelos quais passaram. Saibam que nós preparamos as nossas aulas com muito carinho sempre pensando na melhor forma para ensiná-los. Algumas vezes era preciso alterar a forma de dar aula para que fosse possível manter o foco e a atenção de vocês. Mas se vocês aprendem conosco nós aprendemos muito com vocês também. Com o passar dos dias sabemos identificar os círculos de amizade, a personalidade de cada um e até mesmo saber quando vocês estão passando por um dia difícil. Da mesma maneira enormes foram os aprendizados com a vivência profissional. Essa primeira experiência nas empresas enriquece a sua trajetória curricular traz bastante conhecimento do ambiente empresarial e irá ajudá-los na escolha da profissão de vocês. Tenho certeza que se lembrarão deste período com muito carinho. Portanto, a palavra para falar aos nossos alunos hoje certamente é parabéns. Parabéns por todo o esforço e dedicação de vocês pela correria para pegar o ônibus pela pontualidade e por se adequarem as regras da formação paramilitar. É lindo ver a evolução do comportamento e disciplina das turmas. Queridos, a nossa vida é feita de ciclos. É necessário encerrar um para iniciar o outro em que vocês deverão trilhar seus caminhos com sabedoria utilizando os conhecimentos adquiridos até aqui para conquistarem seus maiores sonhos e objetivos. Sonhem, nunca deixem de acreditar que são capazes de alcançar tudo o que almejam e se algum dia por acaso descobrirem que o caminho que vocês escolheram não era exatamente da forma que vocês imaginavam mudem, busquem novos sonhos conquistem também tenham fé em Deus e não desistam de tentar. A única coisa que posso desejar hoje para cada um é muito sucesso sejam muito felizes e tenham sempre no coração de vocês a lembrança desse período tão bonito. Deus abençoe e muito obrigada. Aplausos Convidamos agora os alunos Amanda dos Reis e Gustavo Guarda para fazer discurso de oradores das turmas. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que compareceram nesse dia tão importante para nós, Guarda Mirim. e a partir do momento que a gente começa na Guarda a gente vê que a rotina que nossos pais tinham para dar o que a gente precisa é extremamente difícil e você poder olhar para os seus pais e falar assim eu estou passando o que eles passam é um orgulho enorme. E como toda vida como muitos falaram tem ciclos hoje a gente está aqui para comemorar o fim de um iniciando o outro e esse ciclo para nós começou há quase dois anos e através de tudo que passamos tivemos grandes aprendizados não só na carreira profissional nas nossas vidas mas também apesar dos módulos que aprendemos e as amizades que acabamos que literalmente vamos levar para a vida por mais que essa pessoa não possa ser sua melhor amiga e passamos falando pelo nosso pelo meu pelotão a gente passa a considerar o pelotão como uma família pois a afinidade que a gente cria realmente é gigantesca e através desses desses momentos que a gente vive a gente aprende a lidar com as personalidades das pessoas de manhã porque pegar alguém mal humorado de manhã e dar um bom dia sorrindo é difícil quando a gente fez uma dinâmica com o professor Eder ele ainda falou assim fale o que você aprendeu nesse tempo que você esteve aqui todo mundo falou ah eu aprendi tal coisa mas o que me chamou muito a atenção foi a palavra paciência eu olhei para a cara do pessoal e falei putz se você é sem paciência queria me ajudar você sem paciência porque se aprendeu a paciência aqui dentro a gente falava ah eu não gostava de você no início a gente sempre julgou e com os módulos a gente aprendeu que não podemos jogar o livro pela capa gostaria de agradecer em especial os professores da Unileu Luane Maria Roger Hernandes Bruno Dias Alba de Fátima Mauro Araújo e Eder José até mesmo os que passaram apenas um dia com a gente ou foram nos dar palestras e ao sargento Elier que todas as manhãs que tivemos na guarda foram por vocês estarem dispostos a passar todo o seu conhecimento e experiência a nós gostaria de agradecer aos coordenadores Rogéria Melinda Bernadette Silvana e ao estagiário Estevam por lutarem sempre para termos lanches aulas um local limpo e agradável não dê risada porque todo mundo falou que gostava do lanche da guarda e obrigada às tias da limpeza essa não pode faltar porque era com elas que serviam nossos lanches que deixavam o banheiro limpo que de vez em quando pegavam a vassoura para fingir que era um violão uma guitarra e que deram risada com a gente e que quando a gente falava assim tia tem como estourar pipoca para a gente assistir um filme ela ia lá e se desdobrava para estourar uns 5 pacotes tudo de uma vez para a gente conseguir assistir o filme nas aulas e eu tenho certeza que por tudo que a gente passou por tudo que a gente ainda vai passar eu creio que todos aqui vão se tornar grandes profissionais e eu quero que todos tenham um futuro brilhante então por favor nunca desistam assim como todos dizem nunca desistam eu peço que nunca desistam mesmo e é isso gente muito obrigada por vocês terem passado na prova da guarda por eu ter conhecido vocês e são amizades que eu vou levar para a vida inteira obrigada há dois anos estávamos preparando se preparando para realizar o processo seletivo na guarda emirim ansiosos nas expectativas de passar pelo processo seletivo hoje estamos aqui realizando o encerramento desse ciclo tão importante em nossas vidas profissionais e pessoais a guarda emirim foi o lugar onde tivemos o primeiro contato com o mercado de trabalho onde fomos preparados por excelentes profissionais que realizaram trabalhos e dinâmicas que nos prepararam para atuar em uma empresa experiências que não tínhamos a menor noção antes de entrar no nosso curso hoje sairemos daqui com muito orgulho de ter participado do curso de aprendizagem paramilitar na guarda emirim que proporcionou infinitas oportunidades e experiências para todos nós a aprendizagem na vida de uma pessoa é um processo qual as competências habilidades conhecimentos comportamentos e valores são adquiridos como resultado de estudo experiência formação raciocínio e observação é algo que vai sempre estar com a gente e sempre será melhorado a guarda emirim e seus projetos nos mostraram como ser um cidadão além disso como ver em um pequeno passo um grande futuro o curso de aprendizagem paramilitar fornecido pela guarda emirim nos deu um pontapé inicial para a escolha de uma profissão nos ensinou como interagir em um ambiente profissional como nos organizar como interagir com colegas de trabalho além de estudar os cursos profissionalizantes propostos aos presentes aqui hoje na plateia quero agradecer por estarem aqui e também por terem apoiado os aprendizes sabem que vocês são a razão de a gente estar se formando aqui hoje e aos professores e profissionais que trabalharam com a gente quero dar os parabéns por serem profissionais excelentes que nos forneceram os cursos e também sua amizade que está sempre aqui com a gente obrigado e por fim quero dizer a turma que me orgulho de estarem se formando e que o aprendizado não está só na profissão está também na amizade que não se aprende em aulas e sim com os amigos obrigado gente aplausos 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 aplausos